Estamos de volta, galerinha, no vídeo 2. Depois que você fizer aquele passo a passo que eu descrevi no vídeo 1, e você cadastrou, autorizou a YouTube a transmitir seus vídeos ao vivo, aí vai aparecer aqui o símbolo do YouTube. E aí você vem aqui, como está em inglês, você vem aqui, clica com o mouse na direita, e vem traduzir, clica aqui, traduzir para o português. Aí você vem, cria uma transmissão. Você clica em criar uma transmissão, e aí, permitir, você vai criar um título aqui, eu vou colocar o mesmo título do que eu fiz ontem, de teste. Bate, papo, educativo. A descrição você coloca, você pode colocar ele público, deixa eu traduzir aqui, você pode colocar ele privado, sempre, essa aqui, essa página ele não traduz. Aqui é público ou privado. Eu coloquei, vou colocar como público, né? E aqui, criar. Você coloca a descrição do seu vídeo. Pronto. Aí, você está entrando em estúdio de transmissão. Você pode colocar até seis pessoas. Agora tem um detalhe, você coloca seu nome aqui, vai aparecer, ative o microfone tudo certinho, ativar o som. Feche os outros aplicativos que possam estar usando sua câmera. É porque aqui, como eu estou usando a câmera do meu, para fazer esse vídeo, ele não está permitindo acessar aqui, mas ele vai, ele abre normalmente, ok? Ok, Skype, Zoom, e eu estou usando o Zoom. E aí, você vai colocar o seu nome, no caso aqui, eu coloquei Wagner. Vou colocar como está lá no vídeo mesmo, exibição, entrar, aqui ele vai lhe dar a opção lá, tá bom? Aqui está dando que o navegador não está sendo possível, porque está sendo usado por outra câmera. Aí, você vai clicar aqui, dispositivos, que, para ele conectar, ele vai conectar na sua tela, você vem em convites, clica aqui em convites, aí ele vai aparecer um código, você pega esse código e envia para a pessoa que você quer que ela participe, ok? Ela vai clicar nesse link e automaticamente vai aparecer, né, assim, no YouTube, ó. Igual, você está transmitindo ali, mas automaticamente está sendo transmitido para o seu canal no YouTube ao vivo. espero que vocês tenham gostado, né, fica a dica aí, e deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau, tchau!